Qualquer Dia Qualquer coisa, mas com você Na segunda-feira, o dia amanhece Eu saio de casa, eu vou trabalhar A semana inteira, em você pensando Eu vou esperando o domingo chegar Domingo é gostoso, te vejo de novo Mas como demora o tempo passar Pra ter o seu beijo, matar meu desejo Não importa a hora e nem o lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, mas com você Na segunda-feira, o dia amanhece Eu saio de casa, eu vou trabalhar A semana inteira, em você pensando Eu vou esperando o domingo chegar Domingo é gostoso, te vejo de novo Mas como demora o tempo passar Pra ter o seu beijo, matar meu desejo Não importa a hora e nem o lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, mas com você Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, mas com você Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar 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 Obrigado.